É, quem manda você ser chato? Tadinho. Daqui a pouco eu te soco. Tava solto até a Dória. Será que ele vai dar problema? Deixa ele qualquer coisa e você segura ele de volta. Ela revida você fazendo alguma coisa. A Dória? Eu tô achando ela muito na boa hoje. Tá correndo, brincando. Ela é filhota, né? Ela é filhotona. Eu tô orgulhada de você. Tô se comportando muito bem. Parece que é atropelada. Também. É um cachorro isso também, viu, Dória? Ele é grande. Deixa ele chegar perto dela. Quem que tá no meu pelo? Blanche, tem a voz? Acho que eu vou soltar. Solta o pé. Eu acho que se tivesse que estranhar, a gente tinha estranhado. Eu acho. Mas eu acho que ainda presa é pior, né? Olha, ele nem deu bola pra ela mais. É. Ah, meu Deus. Ah, ele foi o que fez. Pra lembrar ele, pra lembrar que quem manda é ele. É, ué. Tchau. Tchau, tchau.